Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do nosso especial de Halloween O vídeo de hoje é diferente porque o vídeo de hoje não tem nenhuma maquiagem em si Mas hoje eu vou mostrar pra vocês isso aqui ó Ai, eu não sei nem se eu consigo pegar, gente Jesus, tá pesado Esta caixa imensa que eu recebi da Slug Sim, vocês já conhecem a Slug É a marca daquela famosa massinha mágica que eu uso aqui nos vídeos pra fazer os ferimentos Do sangue que eu sempre uso, enfim Quase todos os meus materiais são da Slug, inclusive os pigmentos que eu tanto amo E ai eles me mandaram uma caixa Os produtos que estão aqui fui eu que pedi, né Graças a Deus hoje a gente tem a parceria da Slug Que patrocina nossos tutoriais de maquiagem artística Me fornece os materiais E ai eu pedi algumas coisas que estavam faltando E resolvi mostrar pra vocês Espero muito que vocês gostem E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom, amores, vou começar mostrando pra vocês o catálogo deles Que tem todos os materiais que a Slug tem Tem vários ferimentos Inclusive tem euzinha no catálogo, tá? A maquiagem dessa foto aqui, ó Tá aqui dentro também Então, veio o catálogo pra mim Eu vou guardar com o maior carinho, né? Porque tem minha fotinho aqui dentro Veio também, lá eles vendem Além das maquiagens, eles vendem alguns acessórios também, tá? Então veio esse cordão aqui de sangue Muito legal pra compor maquiagem Ele é delicado Eu já vi vários cordões de sangue vendendo por aí Mas eles eram meio grosseiros E esse é super delicado, eu amei Bom, um produto que eu ainda não conhecia Ainda não tinha usado É o demaquilante da Slug Bifásico E eles me mandaram quatro demaquilantes Eu tô bem curiosa pra usar Ele diz aqui que contém camomila e óleo de girassol Facilita a remoção de maquiagem geral E elimina impurezas pra todos os tipos de pele Quem faz maquiagem artística sabe da importância de você ter demaquilante Bifásico Porque ele é mais potente Então eles me mandaram quatro Eu já tô bem curiosa pra testar Bom, amores Vieram também vários pigmentos Dessa vez eu pedi do grande Porque eu já tenho todas as cores do pequeno Bom, veio o pigmento bege claro Eu vou abrir um pra que vocês possam ver como ele é por dentro E vou pegar um do pequenininho também Pra que vocês possam comparar o tamanho Dentro da caixinha vieram duas esponjinhas de queijinho Que são super úteis E ó, esse é o pigmento grande E esse é o pigmento pequenininho, tá? Esse daqui é o bege claro E esse daqui eles me mandaram também É o roxo Eu abri só pra mostrar pra vocês Mas é o roxo E o pequeno também vem com uma esponjinha Veio o pigmento preto O marrom O branco O vermelho O azul O bege médio O amarelo E o verde Além disso, eles me mandaram quatro dos pequenininhos do roxo Aquele que eu já abri pra vocês E esses três Provavelmente porque o roxo não tinha do grande Então eles mandaram quatro do pequeno E gente, esse pigmento dura muito Mesmo o pequenininho rende demais Porque ele é bem pigmentado Então você pode usar bastante O meu, acho que tem mais ou menos uns dois anos O pequenininho eu ainda tenho Então o grande rende mais ainda Então eu amei todos os pigmentos Eles me mandaram também uma coisa que eu tava precisando demais E o deles é diferenciado Que é a espátula de ferro Ela é ótima pra mexer a massinha A deles é um pouco maior e mais larga Eu amei, eles me mandaram duas espátulas de ferro Eu só tinha uma E era mais fininha Me mandaram também Cinco sangues artificiais Porque eu pedi estoque de sangue Porque o meu já tava acabando Então eles me mandaram logo cinco sangue Vocês sabem que é uma coisa que eu uso muito aqui no canal E eu já testei sangue de várias marcas Mas pra mim, sem sombra de dúvidas O das Lug é o melhor É o mais parecido com sangue de verdade Ele não é pegajoso Enfim, eu amo esse sangue Além disso, me mandaram três itens de decoração Que eu amei Me mandaram essa mão Vocês encontram lá no site deles Pra vender também Esse pé que eu amei também Vocês sabem que eu amo botar essas coisas Na decoração daqui do estúdio E me mandaram também essa mão Com antebraço assim cortado Eu amei demais Com certeza vai entrar na decoração daqui Fora o carinho que as Lug sempre tem Então me mandou esse saquinho com caneta Cheio de pirulitinhos roxos Então muito obrigada Vocês não viram a massinha aqui Porque eu não pedi estoque de massinha Porque na remessa que eu recebi deles Passada Veio muita massa grande Eu ainda tenho muita massinha, tá? Então não Dessa vez eu não pedi massinha slug Eu ainda tenho estoque bem recheado Pedi só mesmo o que tava faltando Todos os produtos vocês encontram No site que eu vou deixar aqui Passando pra vocês, tá? Também vende em loja de fantasia Facilmente vocês encontram Nessas lojas de fantasia Principalmente agora no Halloween Quase toda loja vende slug Os produtos são incríveis São baratos E são de uma qualidade impressionante Gente, sério Eu sou suspeita de falar Eu uso slug há muitos anos Vocês sabem Quem me acompanha aqui no canal Há muito tempo Sabe que eu uso slug há muitos anos E que hoje ter o patrocínio deles Pra mim é uma honra Então slug, muito obrigada Com certeza os produtos vão ser muito bem usados E eu tô aceitando opinião aí de maquiagem É só de você deixar aqui nos comentários, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi só pra mostrar mesmo pra vocês Os produtinhos que eu recebi E dizer pra vocês Que vocês encontram lá no site da Slug Pra fazer a sua maquiagem de Halloween Tá bom? Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo